Oi! O vai você? Eu vou ótimo, obrigado por perguntar O que você tá fazendo aqui, hein? Eu tô com um novo vídeo, um novo vídeo com meus adorados inscritos Os meus adoráveis inscritos Que deram muito like No primeiro episódio de Gostoso Planeta Para Sempre! E eu decidi trazer uma Bela, de uma continuação Magnífica! Pra quem não assistiu o primeiro Episódio, um episódio onde a gente vira um gatinho gigante E come o planeta Terra O primeiro episódio está aqui na descrição Então eu quero agradecer a todos vocês Que deram muito like no primeiro episódio Que proporcionaram eu trazer um segundo Então deixa like já pra ter o terceiro E o quarto e o quinto Deixa muito like e divulga para todos os seus colegas Porque agora nós vamos virar Um gigante lula Uma lula gigante A lula gigante, ela vivia feliz em seu parquinho Quando de repente O alata bateu na cara da lula gigante E todos os outros lixos do universo A lula gigante se via confusa Porque o seu habitat natural Estava sujo, sujo, sujo Revoltada com seu habitat natural sujo Decidiu ver o que estava acontecendo Após se olhar para um monte de lixo A lula gigante se encontrou raivosa Raivosa com a população do mundo E então a lula gigante resolveu se vingar Eu sou a lula aqui, tá? E eu como o lixo agora O plano é que a gente vira uma lula gigante Que eu tô comendo Tô comendo clipes, aqueles clipes de papel Não é? É os clipes de papel que eu tô comendo E aí eu tô crescendo Quanto mais eu como mais eu cresço Eu tenho um peixe, posso comer um peixe? Como esse peixe? Como peixe no futuro? Posso comer o peixe ainda Enquanto isso eu posso comer bituca Bituca de cegaro Que horrível Olha que horror, galera Por isso você não pode jogar lixo no oceano Você tá matando as lulas E as lulas Voltarão para te matar Quando você menos espera Ó, eu acho que eu tô virando uma lula grande, hein? Olha o meu tamanho Já tô com uma lula de 3 centímetros quase Eu sou uma lula gigante, meu Deus Olha o meu tamanho Eu tenho que comer tudo na maior velocidade possível Eu tô comendo lixo agora Que tipo de lula comer? Lixo Olha o tamanho da lula Eu sou a lula golfinho, meus queridos Eu quero saber como eu vou fazer, velho Vou ficar bem grande dessa vez Eu vou destruir o planeta Meu Deus do céu Olha o resto das coisas que tinha no mundo E a gente não via Tinha uns copos aqui de café Uns negócios de refrigerante aqui Meu Deus do céu Que peixão é esse? Ai, ele mata, não encosta no peixão Agora eu tô comendo já uma coisa maior Uns talheres Eu sou uma lula de 6 centímetros Quase Levava minha comida pra lá Tô comendo lixo Ainda me atrapalha Mas, meu Deus do céu, velho Será que você é capaz de comer aquele peixão ali? Eu tô comendo peixe! Uau! Tô me enchendo de peixe Tô me enchendo de peixe Tô com medo daquele peixe ali Se revoltar que eu tô comendo o peixe dele Ele vem comigo Mas eu te pego, viu? Um dia eu te pego, viu? Esse daí é cheio de skin Deu livre Come! 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 Agora sim! Come todo copo de café Agora eu sou livre pra comer Até a garrafa aqui, ó Tô... Eu mesma Tô limpando Meu Deus, olha o tamanho da minha lula Eu ainda não posso comer Meu Deus! Eu ainda não posso comer Aquele peixão ali, né? Meu amigo Posso te comer? Ai! Não precisa ser grosso Eu acho... Uau! Eu posso comer essa gaivota? Come a gaivota! Vou com ela! Vou com a gaivota! Não! Eu pensei que ia pegar uma carona Pega a carona com a gaivota! Não dá ainda Gaivota, eu vou contigo Me tira da água Que a água não é segura Gaivota, me leva! Gaivota, não vai embora! Gaivota! Gaivota, deixa eu ir com você! Não me deixa! Não me abandone, mulher! Eu sempre cuidei de você! Não! 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 Ela foi embora Caramba, olha o tamanho do peixe Que tem aqui! Olha esse peixão, velho! Ai! Ai, dói, 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 dói Um pneu, velho! Esse peixão aqui Ai, meu Deus! Eu tenho que parar! Eu sou uma lula! Ai, olha isso! Tudo me machuca nesse jogo! Mas agora eu vou me vingar! Come! Come! Come os amigos dele! Come os peixes! Que os peixes de leão Que sempre te maltrataram Na sua vida, lula! Faz essa vingança, lula! Coma todos eles, lula! Agora vocês devem saber Como funciona o ataque da lula! Ela foi ignorada pela gaivota! E ela guarda! Arrancou! Rá! Esse jogo! Pega e bota! Pega e bota! Caramba, velho! É só lula de quase 40 centímetros Pega e bota! Esse jogo é incrível! Meu, olha o tamanho que tá essa lula, velho! Ela tá muito grande Pior que ela fica maior, né? Você vai passando o tempo Vai ficando cada vez maior a lula Olha o tamanho que tá essa lula! Meu, eu tenho 58 centímetros de lula Vocês tem noção disso? Acho que eu posso comer aquele peixe Que eu tinha, cadê ele? Peguei! Uou! Meia estrela Vocês tem noção que eu peguei meia estrela? Acho que esse foi o pior nível Que eu já tive na minha vida Bom, agora eu sou uma lula De apenas 20 centímetros Eu sou uma lulinha me... Ah, ah, ah! Tem um golfinho aqui! Sai! Golfinho come lula? Ah, ele come sim! Sai, sai de trás de mim! Ah! Galera, eu tô sendo cercada! Tem dois golfinhos atrás de mim! Ok, aprendi minha lição Golfinhos comem lula Tem que ter cuidado com os golfinhos Ai! Sai daqui! Sai daqui, golfinho! Os golfinhos estão atrás de mim, velho! Cadê as gaivotas quando eu preciso delas? Gaivotas! Me ajudem! Sei que eu fiz maldade Mas me perdoa! Eu só queria a ajuda de uma gaivota Pra me tirar desse oceano, velho Porque além de lixo Eu tenho que lidar com os predadores Eu acho que a hora é agora, hein? A hora é agora, hein? Pode vir, golfinho! Pode vir! Eu sou um metro de lula Dança comigo! Baila! Comi! Comi! Ah, bebê Pode trazer até o tubarão aqui agora Uma estrela meio repartida Tô triste Tô bem triste Ok, vamos limpar o lixo Eu posso apenas comer lixo Eu tenho uma cueca Isso aqui é uma cueca, velho Por que tem uma cueca aqui? Uma cueca! Eu só posso comer lixo Não posso comer peixe Ah! Comi um peixe sem querer, velho! Eu tava distraída Não posso comer cueca ainda Eu tenho que virar uma lula grande Depois eu como as coisas Mas é peixe Eu tô comendo à vontade agora, né? Sai de perto de mim, peixe Eu quero só lixo Ah! Comi outro! A culpa não é minha, velho Eles entram na minha boca Tô num mostreitáculo Não sei por onde que uma lula come Ó, sai da minha cueca Sai da minha cueca Que é o peixinho ali na minha cueca Sai do meu lixo Esse lixo aqui é meu, meu querido Porque se eu ficar aqui em cima Será que dá mais sorte De eu ficar pegando só lixo Do que pegar peixe? Porque o lixo vem de cima, né? Ele meio que afunda Come! Uou! Passei Por favor Duas estrelas E uma cortadinha Num pedaço Foi uma Foi algo melhor Foi melhor Foi melhor Lembrando que a gente Tá evoluindo assim Por fases Porque Tá cheio de toca Dentro do oceano Lembrando Que isso Vai cheio de cueca Aqui na praia Peguei as cuequinhas Na praia Lembrando que a gente Tá comendo essas coisas Aqui do oceano Pra evoluir E um dia acabar Com todos os seres humanos Que estão poluindo Todo esse oceano Eu não posso comer Ah! Que isso, cara? Sai! Sai! Tem um caçador aqui Socorro, galera O meu maior pesadelo Matou teu amigo Né, otário Matou teu amigo aí Matou teu amigo aí Matou teu amigo aí Oh! Não me pega 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 Uuuuuh! Ah! Ui! Tem muitos Ai, eu tava rindo ali Porque... Ai, me acertou Sai! Ai, matou o amigo dele Sai de perto de mim Meu Deus do céu Um dia eu vou comer eles Meu Deus, galera Eu tô passando sufoco Tô passando sufoco É difícil ser uma lula Nesse oceano Ai! Tem três atrás de mim! Galera, você não sabe Sufoco que eu tô passando Tem quatro caçador Tem três caçador Atrás de mim Um na minha frente Não para de suger caçador E quanto mais eles se matam Mais eles se reproduzem Ui! Quase que me acertou Ai! Sai! 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 Eles ainda tão caixando meus peixes Os peixes que eu quero Ai! Tem muitos Os peixes que eu quero comer Eles tão caçando Não é tão que eles se matam Relaxa A hora de vocês vai chegar Vocês vão ver Ai! Meu Deus! Vocês não me pegam Enganei o bobo Na casca do ovo E a hora chegou! Cadê vocês agora? Bora! Corre! Corre! Quer correr? Corre! Corre! Tá correndo! Tá correndo! Tá correndo! Corre! Corre! Uou! Eu sou a lula devoradora agora Atire em mim aqui agora Pra vocês verem Se eu não acabo com vocês Uh! Acabei com os planadores da área Galera Chupa! Oi amigo Você vem sempre aqui Vem! Chega mais! Ih! Corre! Ai! Comiu errado, véi! Ok! Agora eu tô uma lula gigante Nada me impede aqui De comer todos os outros Fui mal Essa eu acho que eu fui mal Eu comi uns peixinhos ali Outro peixinho aqui Outro peixinho aqui Outro peixinho ali Não tinha pra onde Latas! Vamos comer latas! Ok! Que isso, véi! Tamo comendo latinha Que reciclagem! A reciclagem aqui é da boa, né? Uma lulão Olha o meu tamanho Relaxa! Já daqui a pouco eu viro um craque, hein? Que isso, véi? Vazo sanitário Comi também Meu Deus Eu tenho um metro e vinte já Tô ficando gigante, hein? O que mais tem pra comer aqui? Imagina aparece um tubarão aqui O meu medo é Come a raivota! O meu medo é que aparece um tubarão Ah! Um tubarão! Parece até que foi planejado, né? Mas não foi não Acho que ele foi embora já Meu Deus, véi Do nada Os tubarões É grande Ui! Nem olha pra mim Nem olha pra mim Tem muito peixe ali em cima Pega os peixes ali de cima Olha quantos peixes! Ah, não! Vocês de novo não! Vocês aí de novo não! Dá licença! O tubarão tá aqui Vai caçar o tubarão Me deixa em paz Esses bichos aí Come! 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 Será que em breve eu serei capaz De ser uma lula tão grande Mas tão grande Que eu como um tubarão? Ai! Ai! Ainda não! Ainda não! Sou meio frouxa Sou uma lula frouxa ainda Que isso? Tem um barco aqui Dá pra eu comer esse barco? Pula em cima do barco Pula em cima do barco Pula em cima do barco Vambora! O tubarão não come Mas eu consigo dar um chega pra lá nele Assim, ó Vai empurrando nele, ó Meu Deus! O mata-tubarão Tá cheio de tubarão aqui, velho Tá ficando cada vez mais perigoso essa área Meu Deus, velho Pensei que não poderia ficar pior Agora tenho Tô comendo tubarão! Chupando tubarão! Mas tem um tubarão Baleia aqui agora Meu Deus E esse barco? Não dá pra comer o barco não? Aquele helicóptero ali em cima Seria bacana, hein? Come o tubarão! Come gente! Come gente! Come tubarão! 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 Come gente! Come gente! Tubarão! Lixo! Carro! Come tudo! Come o barco! Ok, não dá pra comer o barco ainda Mas eu sinto que eu estou perto Chegou a hora De comer o barco Eu não posso ainda Mas eu posso comer o helicóptero Uou! Tem outro aqui Calma, eu quero aquele helicóptero ali Vai, 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 vai! Uou! E o meu sonho de comer o barco Come o helicóptero! Será realizado em breve Daqui a pouco eu afundo o barco, velho Olha isso Eu sou quase um motor pra ele Chegou o momento Eu sou uma lula de quase 5 metros Uma lula gigante Come barco! Meu Deus do céu, velho! Eu sou a lula levadora! Eu sou a lula levadora! Ninguém me segura Eu vou pra terra agora Não tem como ainda Bora, entra na minha Que isso, velho? É um navio de lixo Isso aqui é um navio de lixo Tem um navio de lixo no meu oceano Tu é o próximo, hein? Tu é o próximo É, não dessa vez Acho que não dessa vez Eu não vou conseguir comer o barco de lixo Estou decepcionada? Estou decepcionada Estava doido pra afundar esse barco de lixo Uh, fui mal Tenho certeza que eu fui, 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 fui mal Certeza Encontramos novamente Barco de lixo Eu estou com 18 metros E a qualquer momento Eu agirei E destruirei vocês! Talvez não agora Mas quem sabe agora? Meu Deus Eu estou com 40 E 6 metros Uma estrela Mas vai te lascar Jogo ruim Caros amigos tubarão Eu sei que vocês não querem me ouvir Mas eu devo dizer que eu tenho uma missão Maior que vocês Eu como todos Meu Deus Não com 2 metros Come todos os tubarões Come todo mundo Seus merda Toma! Vira até o barco Vira até o barco Deus do céu Olha o tamanho da minha lula Galera Vira esse barco Come o barco Dó com todo mundo dentro Vai Come o barco Agora! Peguei! Comi o barco Ok Agora nós estamos indo pro último nível O nível em que a gente destrói o oceano Galera É agora O oceano Não, pera Os humanos E o planeta Terra Ninguém imagina o poder que essa lulinha existe Ela está se planejando ficar forte E destruir o mundo E ninguém espera que isso aconteça Não é mesmo? Mas acontece E eu terei a minha vingança Que agora eu tô comendo tudo que eu posso Tudo que eu já comi um dia Eu tô começando a comer aqui agora Pra eu juntar as minhas forças E ficar gigante Gigante mesmo Gigante Tô ficando grande, hein Eu tô uma lula de Ai, ai Eu tomaram uma lenha gigante Tô ficando uma lula de Dois metros e meio Quase, hein Tô ficando grande Se segura Que eu vou destruir Ninguém me segura agora Que o negócio tá ficando bravo Eu comi uma árvore Meu Deus Eu sou uma lula De dez metros Eu tô comendo onze metros Eu tô comendo uma árvore, velho Será que eu vou poder comer prédio também? Vai ser muito da hora Se eu comer prédio Come um prédio Ai, eu comi um balão Uau Eu já tô invadindo o mundo Tem balão ali pra eu comer Come um balão 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 de novo Por favor, come um balão Vem, balãozinho Que é isso? Tem submarino agora Com dor, Pedro Pra acabar comigo Eu sou uma lula De dezoito metros de altura Os humanos são terríveis Come um balão Come um balão Come um balão Come esses barcos de carga aqui Que estavam jogando lixo em todo canto Come prédio Não, não dá pra comer prédio ainda Galera, o submarino Come um submarino Tô comendo submarino Antes que eles atirem em mim Meu Deus Eu tenho quarenta metros Eu sou uma lula de quarenta metros Eu quero comer prédios Prédios Meu Deus Eu tô comendo prédios Deixa eu comer os prédios Que barcão é esse ali? Ai, meu Deus Mais daqueles torpedão aqui Sessenta e cinco metros de altura Por que que esse negócio é tralha? Vocês são muito pequenos Para mim agora Eu sou uma lula de quase setenta metros de altura Eu só tô comendo os torpedos agora gigantes dos humanos Tentando me matar Come! Meu Deus Noventa e cinco metros Noventa e nove metros, velho Eu tô com noventa e nove metros Esse negócio aqui que eu não consigo destruir Eu não sei o que é aquilo Mas eu queria ver Cento e três metros Cento e sete Cento e dezesseis Cento e vinte Meu Deus Agora a humanidade que se segura Que eu vou destruir Meu Deus Cento e noventa metros Eu virei Eu virei o maior A maior lula do mundo Eu virei a maior lula gigante do mundo Que queria destruí-los Vocês têm noção disso? Meu Deus do céu, velho O próximo que a gente liberou agora é um rato É um rato gigante? Eu vou virar um rato gigante? Meu Deus, galera Ok Vocês têm que dar um like nesse vídeo Dá muito like nesse vídeo Pra trazer esse rato gigante Comenta o deixar dessa lula Tá? O vídeo anterior Que foi o do gato Tá aqui na descrição Pra vocês assistirem Eu comer no planeta Tá? Então deixe seu like Pra apoiar Um terceiro episódio Pela quantidade de like E pela quantidade de visualização Eu vou saber que vocês querem um terceiro episódio Então passa pros seus amigos Compartilha o vídeo pra todo mundo Tá? Deem seu like E até a próxima Tchau!